Uma propriedade, tá vendo, Mani? Tá, tá, é um trem esquisito aí hoje. Uma propriedade rural localizada no córrego Rico, em Laginha, foi alvo de um roubo violento, né, deixando os moradores aterrorizados na noite dessa terça-feira. Vou te contar a história. Vários homens armados e encapuzados, eles invadiram a residência, mantendo os moradores como reféns, fugindo com veículos de diversos pertences. A Alessandra Garcia conta dessa ocorrência pra gente. Alessandra, foi lá em Laginha, né, por favor. Ô Nico, esse crime aconteceu na noite de ontem, terça-feira. E de acordo com a polícia, esses criminosos armados e encapuzados levaram daquela residência caminhão, caminhonete, uma motocicleta, também aparelho celular, também computador, sacas de café e até mesmo alimentos. Eles teriam fugido, sentido a BR-262. Esses homens, de acordo com a polícia, teriam usado de muita violência e feito seis pessoas reféns. Eram os moradores da residência, que têm as idades de 80, 78 anos, 46, 31, 38 e 35 anos. Esses moradores foram amarrados dentro da residência, que fica nessa área rural da cidade de Laginha. O tenente da polícia militar, o Jorge Verne, falou conosco. Vamos ouvi-lo, Nico. Subtraíram deles lá um caminhão, sacas de café, café beneficiado, né, uma caminhonete Hilux e uma motocicleta. E logo após o crime, evadiram, né. As vítimas conseguiram se desvencilhar, né, da situação que foram colocadas e acionaram a polícia militar. A partir de então, desencadeou aqui uma operação de cerco e bloqueio, porque havia indícios de que esse veículo teria vindo aqui em direção a, pegada BR-262, vindo em direção a Moaçu ali e poderia ter entrado no córrego Jaguaraí. Então, as equipes fizeram essa operação, né, interceptação, cerco e bloqueio. A equipe de Santana do Moaçu, lá no Barra do Jaguaraí, conseguiu, estava com a viatura posicionada, né, fazendo o cerco, conseguiu abordar essa motocicleta e esse caminhão. Contudo, quando fez a abordagem, os indivíduos viram que seriam presos, né, eles foram, reagiram contra a guarnição policial, efetuando, inclusive, disparo de arma de fogo contra os militares. Disparo de arma de fogo. O que foi prontamente, né, os militares, para garantir a sua integridade física, né, também efetuaram disparos de arma de fogo, visando cessar aquela agressão letal que estava contra eles. Nesse meio tempo aqui, os indivíduos conseguiram embrenhar em região de mata e evadiram. O caminhão, ele foi recuperado, mas já estava sem a saca de café, já havia feito, né, o transbordo dessa, a baldeação dessa carga. Então, e a motocicleta, trata-se também da motocicleta que foi recuperada, que foi roubada, né. A Hilux ainda não foi recuperada. É isso então, Nico, acabamos de ouvir o tenente da Polícia Militar, o Jorge Verne, falando a respeito dessa ocorrência. Lembrando que qualquer denúncia pode ser feita pelos telefones 181 e também 190, que são diz que denúncias, né, da Polícia Militar, que pode ajudar muito, né, Qualquer informação pode ajudar muito a encontrar tanto os criminosos quanto esses outros equipamentos, né, esses veículos que ainda não foram localizados. Nico, eu volto com você. Obrigado, Alessandra, pela informação. Coloca o curió para cantar aí, Gabi. Do 181, eu disse que denúncia unificado, né, essa informação chega numa central dali, a central distribui para cada área. E tem um 190 também, que você também pode ligar e dizer, olha, não quero me identificar. Tem um 197 da Polícia Civil, mas comumente esses dois números, um 181 e um 190, são os números de acesso mais que a comunidade está acostumada, habituada a usar, né. A Polícia Civil é mais uma polícia judiciária, né, cuida de investigação outra, né.